No ano 2000, a Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu oito objetivos do milênio, entre eles a redução da pobreza e a garantia de educação básica de qualidade para todos. As nações, inclusive o Brasil, tem até 2015 para atingir essas metas. Projetos com esses desafios contam com um fundo específico com 5 milhões de reais em todo o país. Eles têm de 15 a 50 anos. A maioria tem pouca intimidade com bits e bytes. Aqui, vão aprender a consertar computadores. Para começar, são apresentados ao material de trabalho. Na primeira aula, os 30 alunos da primeira turma receberam informações sobre o curso e o mercado de trabalho e, na apostila, lições sobre a história da informática. Os alunos moram neste bairro, a cerca de 30 quilômetros da região central de Brasília. Nas aulas de recuperação de computadores, eles vão aprender uma profissão. O projeto é um dos escolhidos pela Caixa para receber recursos do Fundo Socioambiental. A ideia é incentivar ações que buscam criar possibilidades de trabalho e renda para pessoas que vivem em comunidades carentes. O projeto de uma OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vai ter quatro turmas para 120 alunos no total. No fim do curso de dois meses, cada aluno vai receber um certificado, um computador consertado pelo grupo e um kit de ferramentas para poder trabalhar. Depois de concluída a última turma, daqui a um ano, vai ser criada uma cooperativa, que pode se tornar uma fonte de renda para esses futuros técnicos. A cooperativa poderá fazer reciclagem, não só do computador em si, montando, remontando ele e vendendo ou doando até para a própria comunidade, como também os seus periféricos. Todo material que não tem utilidade, ele poderá ser reutilizado pelas indústrias, de modo geral. Para os alunos, as aulas gratuitas podem ser o caminho para uma nova fonte de renda. É mais conhecimento e também o certificado também, né? E quando sair daqui, conseguir já um emprego melhor já, e a capacitação melhor já no currículo também. Você quer trabalhar com isso? Quero. Eu espero melhorar no mercado de trabalho, porque eu sou doméstica e quero melhorar, ter mais oportunidade, trabalhar em alguma coisa melhor. Eu penso que é mais uma opção na questão do mercado de trabalho, que precisa de profissionais semelhantes a gente. E eu, com mais esse certificado, com mais esse diploma, isso me dá mais, digamos, dá vantagem para a sociedade que, às vezes, é carente dessa informação. O Fundo Socioambiental da Caixa vai destinar 5 milhões de reais para outros 48 projetos como este, que promovem o desenvolvimento sustentável de comunidades e ajudam a cumprir os objetivos do milênio, que incluem o fim da pobreza e a preservação do meio ambiente. São iniciativas em todas as regiões do país que estimulam a criação de cooperativas, o empreendedorismo de adolescentes e adultos e que combatem a violência e a exploração sexual. As instituições que executam esses projetos na ponta, elas precisam de parcerias, elas precisam de recursos. E as instituições da sociedade civil, estatais e empresas privadas podem apoiar essas iniciativas através, inclusive, dos seus braços de responsabilidade social e fazer com que ações, projetos, práticas, boas práticas, possam contribuir com a cidadania dessas pessoas nas comunidades que mais carecem desses serviços e bens públicos. Todas as informações sobre o Fundo Socioambiental estão no site da Caixa Econômica Federal. Legenda Adriana Zanotto